Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rockshare, galera. E nesse vídeo aqui estamos para conferir as novidades da Season 2 do Rockshare Siteswap, que vai ser lançado daqui a pouquinho. Eu estou dividindo esse vídeo aqui em duas partes, as duas partes nesse mesmo vídeo. A gente vai primeiro ver as novidades do Pdete que saiu ontem. E aí daqui a pouquinho vai lançar aqui a Season 2. E aí eu já vou aqui mostrar para vocês todas essas novidades. Novo modo, que é o modo vôlei, o novo passe e tudo mais. Então não se esqueça aqui do like, de se inscrever. E bom, gente, começamos pelas novidades, né? Se você vir aqui em jogar, temos uma nova aba aqui, que é casual. Agora você pode jogar os modos do jogo 1v1 e 2v2 de forma casual, sem valer rank, sem valer nada. Só você seleciona aqui, vai procurar a partida e é isso, né? Aqui em ranqueada a gente tem aqui o 1v1, 2v2 e o basquete. Inclusive o basquete vai sair, gente. A cada Season a gente vai ter o modo extra, diferente. Então tipo, na Season 1 foi o basquete. Agora na Season 2 vai ser o modo vôlei, né? Que vai entrar já já aqui. Na Season 3 vai ser outro modo. E assim vai indo, né? Então, bom, é isso, gente. Aqui na casual não tem o basquete nem nada. É só 1v1 e 2v2 mesmo. Outra novidade é que aqui no passe, ainda não atualizou o passe, né? Vai atualizar daqui a pouquinho. Agora se você clicar nesses presentes que a gente tem, vocês conseguem ver os itens que você pode conseguir abrindo esses presentes do passe. Nesse caso aqui, ó, o desse passe dá pra você conseguir até 28 itens, né? A maioria desses itens é do próprio passe mesmo. Mas aí a diferença é que você pode... Se você tiver um pouquinho de chance, você pode pegar pintado, né? Mas, ó, vocês podem ver que dá pra pegar dominos, carab, diestro e vários outros itens, né? A mesma coisa aqui, ó, presente profissional também é 28. Se eu descer aqui um pouquinho, ó, venho aqui para o lado, deixa eu pegar aqui um presente de bronze agora. Ó, aqui já é só 23, né? Não tem como você pegar aqueles exóticos nem o black market que é o dominos, né? Aí é questão de raridade mesmo. Mas é isso, é uma novidade porque até então aqui na loja de itens, se você clica aqui em item surpresa, você consegue ver aqui os itens que vocês podem conseguir, né? É... coisa que ali no passe você não conseguia. Agora tem como também, né? É... além disso, gente, agora se você vir aqui em treino, né? É... jogo livre ou até exibição e tipo escolher arena, mudou aqui a interface. Ficou algo mais bonitinho, né? Então, ó, temos aqui o mapa do 1v1 que o gol é mais baixo, o mapa do 2v2, né? Que é o padrão do jogo, que é o gol no centro mesmo, o mapa é um pouco maior. Temos aqui o modo basquete. O modo basquete vai continuar no modo treino, gente, e no modo... nas privadas exibição aqui do jogo, tá? É... ele só tá sendo removido mesmo do modo online. É... mas vocês vão poder continuar criando partidas aqui no modo... na privada, na exibição pra jogar. E já já vai aparecer aqui o modo basquete também, né? É... foi só uma mudança mesmo de interface. É... passando aqui pras configurações, gente... É... temos uma nova opção, que é a opção de cienciar chat rápido. Quando você marcar isso, é... você não vai mais ver o Kiki Chat. Isso aqui é algo que eu achei muito bom, porque tem gente que acaba flodando a partir de War A Save, essas coisas. Então, meu, se você não quer ver essas coisas, só você vir aqui cienciar, o cara vai mandar à vontade lá e você não vai ver nunca. E aí, só vai tá ignorando o cara. É... também aqui em acessibilidade a gente teve uma nova opção, que é essa opçãozinha. Que eu não entendi muito bem, mas parece que quando é ativado, é... você apertando um espaço vazio da tela, né? O seu carro, ele vai girar tipo 180 graus. É basicamente isso. É uma nova opçãozinha aí de acessibilidade que vocês podem estar ativando. Que pode, quem sabe, ajudar você na sua gameplay. E pra finalizar aqui as novidades, gente, eu vou vir aqui no trem, vocês podem ver que a barrinha aqui em cima do meu carro mudou. Tá mais destacada. E quando eu soltar a bucha também, ó... Ele agora mudou ali, tem uma bolinha também no meio, ficou um pouquinho mais bonito, né? Ó, a animaçãozinha tá mais suave também, ó. O círculo, ele não some assim do nada. Seu carro, ele tá mais destacado, né? Antes não tava, não tinha esse negocinho em cima do carro. É isso. É, diga aí nos comentários o que vocês acharam, né? É, se vocês acham que ficou melhor ou não. Mas é isso. Essas foram as novidades do update, gente. Agora, bora conferir aí as novidades do lançamento aí da Season 2. Gente, lançou aqui a Season 2 agora, né? Se vocês entrarem aqui no jogo, já vai aparecer aqui a notícia. E, bom, já temos novidades aqui no jogo. É, como isso aqui é a loja de itens atualizou, temos o Scarab Cobalt, né? Nova explosão de Gol, que é super nova, que vai fazer parte aí do passo. Aqui ela tá, é da cor rosa. Temos aqui, ó, também item surpresa. Acho que não tem nada de novo. Pelo menos aqui não mudou nada, gente. Até abri aqui o meu de graça, né? Mas continuam aqui os mesmos itens, né? Ó, Aftershock verde aqui também. Esse Aftershock já tinha, só muda agora que veio aqui pintar de verde. Ó, esse aqui é um buchezinho novo. É, temos aqui, ó, o bannerzinho novo também. Decalco para o Breakout. Breakout é um carro do passe que tá chegando nessa Season. Temos aqui outro decalco para o Breakout. E é isso, né, gente? Esses são os itenzinhos da loja. É, os desafios e o passe ainda não apareceu aqui pra mim, mas já deve aparecer aí eu mostro aqui pra vocês ainda nesse vídeo. E, bom, é, aqui em treino, ó, já apareceu aqui o modo vôlei, gente. Olha só, vocês podem aqui, ó, vir aqui testar bonitinho. Olha isso, que da hora, cara, o mapinha. Nossa, você atravessa. Pra marcar a ponta tem que bater essa partezinha. Você atravessa a rede. Não sabia disso, que doideira. Quer testar isso aqui no line. A gente vai jogar aqui uma partidinha de vôlei, mano, que aí vai dar pra testar melhor esse modo, né? É o novo modo aí que tá entrando no lugar do basquete. Inclusive já atualizou aqui, ó, o basquete já saiu, entrou aqui o modo vôlei. Pelo jeito, não precisa fazer MD5, nem MD10 aqui pro rank. Que o meu rank se manteve, né? E já sobre as recompensas, gente, da Sison 1, vão ser entregues ainda hoje ou nos próximos dias, né? Pode demorar um pouquinho pra você receber. Eu mesmo recebi aqui a tagzinha, mas a tagzinha ainda tá bugada. O adesivo eu ainda não recebi. Mas em breve eu devo receber, né? Mas é isso. Bora jogar um vôleizinho. Gente, achou aqui a partidinha de modo vôlei. Minha primeira partidinha de modo vôlei, hein, mano? Olha isso, que da hora, cara. Ai, meu Deus. Tem que bater, ó. Bateu já no chão lá. Bateu na área laranja. Ponto nosso, mano. É isso. 1x0 logo de cara, mano. Primeiro toquezinho. A galera ainda vai tá bem perdidinha aqui nesse modo, provavelmente. Se bate nessa partidinha aqui de trás, gente, não é ponto deles. Opa. Passou. Ai. Foi. 2x0. Beleza, os caras não levantaram ali. E a gente pode atravessar para o outro lado, mano. É sério, os caras podiam muito adicionar isso aqui também no RockTig de PC, hein, cara? Finalmente o modo vôlei. Olha isso, que dó. Eita, peguei. Aí tem aqui uma redezinha invisível, né? Que o nosso carro atravessa. Já a bola, não. Nossa, o cara errou, mas peguei de novo. Olha, ela bateu na rede antes de subir. E 3x0. Eu tô ainda sem rank aqui no modo vôlei, né? Tem que ir upando, pegando bronze e tudo mais. Ih, acabou os caras da Air Forfeit, é isso. GG. Bora ir pra próxima. Bora lá, mais uma partidinha, mano. Porque a outra não durou nada, mano. Acabou em segundos. Mas é isso. Olha o breakout Type-S. Será que o breakout Type-S também tá no passe? Vamos descobrir já, já, assim, que atualizar aqui. E 1x0 pra gente. Boa, boa, boa. Nozinho do Léo. O Léo também tá com o título bugado. Mas provavelmente isso aí é recompensido. Só tá bugado ainda. Acredito que ainda hoje, ou nos próximos dias, eles arrumam, né? Ai, que pena que não entrou, mano. 2x0. Beleza. Provavelmente eu acho que a galera do time adversário ali é bot. Porque tem que sair do bronze pra parar de pegar bot no time adversário. Aí vai ser facinho aqui. Ó, o riquezão que a bola deu. A batendo o cara entrou. Beleza. E acabou também. GGzaço. É isso, gente. Esse aí é o modo vôlei. E bom, galera. Esse daí era o modo vôlei, né? E como eu disse, a gente tava pegando bot no time adversário. Por isso que tava tão fácil de marcar ponto, né? É que tem que sair do bronze. Tem que ir jogando. Mas eu vou trazer aí, ainda hoje, mais um videozinho. Jogando aí o modo vôlei aí pra vocês. Já contra players em si. Mas deu pra ter uma ideia de como funciona o modo. E, bom. Já apareceu aqui pra mim o novo passe, né? O passe da Season 2. O carro aqui no Tier 1 é o Aftershock. É um carro que já tinha aí no jogo. Achei isso meio meh. Aí tem aqui, ó. O oculuzinho também no Tier 2. Depois temos o Bushzinho Yon, que é novo. Nossa, só como tá o Bush. Que doideira. Aí temos a Roda Septy. Foto de Avatar, né? Aí temos um presente. Bannerzinho. Rodinho. Passar aqui pro lado, chapéu. Aí temos o Breakout no Tier 10. Depois desse decalque para o Breakout. Tagzinha. Aí depois temos o Bushzinho. Várias caixinhas. Temos essa roda, Sunset. Depois moeda. Aí outro Bushzinho. Passar aqui pro lado temos essa outra roda. Depois o Breakout Type S. Que é mais um carro novo aí. Que não tinha como conseguir antes. Temos aqui, ó. O decalque. Onda de Choque. Passar aqui pro lado. Um decalque universal, que é o Kana. Moedinha. Roda Blade Wave. Explosão de Gol super nova. Depois, explosão de Gol. Duelo de Dragões. E por último aqui o 20X, que é um Black Market. Esses são todos os itens aí do passe, gente. Quer saber o que vocês acharam? Curtiu os itens? Tá da hora. Essa Season vai durar 63 dias. Temos aqui também os desafios que vocês podem fazer. Vai ter um Estágio 2 com mais desafios chegando em breve. E é isso, gente. Essas são as novidades dessa Season 2. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço, gente. Valeu, falou e fui. É nóis!